E a casa caiu também para traficantes que agiam aqui na nossa cidade, mas tinha traficante até com arma. Salso Kinder, conta pra gente. Conto sim, Samuel Sintra, mais dois casos de tráfico de drogas foram registrados nas últimas horas aqui na cidade de Franca. O primeiro deles, agentes da DISE, cumpriram o mandado de busca no bairro Moreira Júnior, onde um homem foi preso por tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Foram apreendidos uma arma que o criminoso alegou ter comprado em uma página pelo Facebook, e olha só, que ele teria pago 500 reais por ela. Ele já cumpriu pena por tráfico em cidade, no litoral paulista, viu Samuel? O outro homem é de 28 anos, ele foi preso no Jardim Zelinda. Foram apreendidas na casa dele porções de cocaína, porções de maconha, balança e também quantia em dinheiro, viu Samuel? Pois é, realmente, é mais um trabalho aí feito pela DISE, o combate intenso ao tráfico de drogas e também retirando armas aí de circulação na mão de bandidos.